Olá pessoal, eu sou Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre uma das raças mais interessantes dos reinos de ferro, os Elfos Nis. Mas não esqueça de, caso goste desse vídeo, curtir, seguir o canal e clicar na sineta para receber novos conteúdos e nos seguir nas nossas redes sociais. O livro básico de regras traz poucas informações acerca dos Elfos Nis. Neste vídeo, vamos tentar complementar usando outros livros que não foram lançados ainda aqui no Brasil, que trazem mais informações. A história dos Nis começou a partir do Êxodo da Divina Corte, brevemente explicada no quadro de mesmo nome na página 29 do livro básico. Resumidamente, liderados pelo sacerdote Ayric, que teria recebido instruções do deus do inverno, Nisor, para partir em peregrinação para as montanhas do Estilhaço, na região de Tuvurquim, ao norte de Cador. Um local extremamente isolado e inóspito. Isso mais ou menos no ano de 840 BR. Entretanto, esta peregrinação teve um motivo, preparar os devotos de Nisor para o seu retorno, que de fato ocorreu. Só que o deus do inverno voltou sozinho e fraco para o seu povo. Mas os Nis não compartilharam este fato com seus parentes de Oz, ou com o restante do mundo, sendo um segredo tradicionalmente guardado com a vida. Contudo, Nisor, por estar demasiadamente fraco, entrou em sono profundo, sendo selado em um cofre de mármore, que eles salvaguardaram em seu santuário, enquanto seguiam normalmente as suas vidas. Enquanto isso, o isolamento dos demais elfos e do restante da civilização os tornou um povo elusivo, nômade e tribal, mas fortemente ligados às suas tradições e à sua religião. Normalmente, defendendo suas terras ferozmente, eles vinham às demais raças como ameaça às suas vidas e os eventuais contatos normalmente terminavam em uma caçada de morte. Os Nis são altos, com pele pálida, cabelos e olhos escuros. Eles se marcam com intrincadas tatuagens, chamadas Sieric, ou letras da pele, que identificam o indivíduo como membro de uma tribo específica. Também expressam crenças espirituais, convicções pessoais, história familiar ou ações dignas de nota. Apesar do isolamento, uma antiga ameaça ao povo elfe os encontrou. O dragão é Furbal, também conhecido como Everblight, que fora derrotado e expulso da cidade de Osana de Siriar, no ano de 390 DR, conforme explicado no quadro da página 43 do livro básico. Mas os iosanos não imaginaram que levaram tamanha ameaça para o quintal de seus primos, ocasionando sua quase total destruição. Everblight retornou de sua prisão congelada nas montanhas. Ele foi liberto pelo grum Fragosh, que se tornou um recipiente para sua consciência. Ele logo encontrou os Nis e os desejou para ser a base de suas legiões. Ele fez isso contaminando sua comida e bebida com sua praga, corrompendo muitos milhares e trazendo para sua causa. Logo, estes se voltaram contra os membros das tribos, que não foram contaminados, e os que tentaram resistir. Milhares de Nis e inocentes fugiram de suas montanhas para o sul, levando seu deus congelado com eles para o santuário da igreja de Morrow, na cidade cadorana de Korsk. Este parecia um local adequado para essa carga sagrada, coração do poder de Kador e nas profundezas das catacumbas de uma catedral, a poucos passos do palácio da capital da Imperatriz. Com isso, a maioria dos Nis sobreviventes se assentaram na região de Kadorstred, Vorosk, onde fica Korsk, mas atualmente, nessa área, há apenas cerca de 2 mil Nis. Apesar da aparente segurança desse refúgio, os protetores de Nisor foram atacados e muitos foram mortos pelo demônio Gishidi, um arcanista e osano que descobriu a localização de Nisor e possui o objetivo de destruir o deus. Os eventos exatos que ocorreram durante esse ataque são incertos, assim como o destino do próprio Nisor. A maioria dos Nis não sabe onde o seu deus está agora, e muitos dedicam suas vidas para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Uma variedade de rumores surgiu, nenhum conhecido por ter qualquer grau de veracidade, entre eles que o cofre de Nisor foi apreendido por agentes das forças armadas Kadoranas. Essa crise levou alguns sacerdotes Nis a procurar ajuda de seus primos em Oz, compartilhando com a retribuição de Sirá que seu deus estava entre eles, mas agora está perdido. No momento, isso levou a uma cautelosa cooperação entre os Nis do culto de Nisor e membros da retribuição, por acreditarem que esse grupo é a melhor chance de recuperar o pai do inverno. Com a fuga de suas terras ancestrais, muito das tradições foram perdidas, mas apesar de ser um povo nômade tribal, os Nis são carpinteiros tradicionalmente qualificados, artesãos de couro e ferreiros. Tiro com ar, caça e esgrima eram as habilidades mais respeitadas entre as tribos. As tribos em si são os maiores grupos de Nis que podem ser encontrados, cada qual consistindo de 30 a 80 indivíduos. Embora os membros das tribos tenham sido tradicionalmente relacionados por sangue ou casamento, os refugiados foram forçados a se unir como nunca antes, aceitando qualquer Nis capaz de contribuir para o bem da tribo. Eles trabalham juntos para garantir a sobrevivência da comunidade, especialmente agora que eles não têm terras próprias. O Aérico é a língua dos Nis, em homenagem ao profeta que os tirou de Os. Ela é uma língua relacionada ao Xir, a língua dos elfos e osanos, e os dois têm algumas palavras em comum. A forma escrita do Aérico é reverenciada e considerada sagrada. Seus símbolos podem ser encontrados nas armas dos Nis e nas pedras de inverno que marcam as margens de sua terra natal. Tradicionalmente, apenas sacerdotes e feiticeiros eram alfabetizados, embora esse costume começasse a se enfraquecer. Quando os Nis foram para o exílio, outros Nis, ansiosos para perseverar sua cultura, começaram a aprender essas runas e seu significado. Atualmente, há um número extremamente limitado de Nis. É estimado que haja apenas cerca de 14 mil deles vivendo em Cador, cerca de 300 em Cigna, e um punhado deles se aventurando pelos reinos de ferro. Apesar de a maioria dos Nis haver fugido para o sul, alguns permanecem lutando contra a legião corrompida de Everbright. Que são, além de Nis aprisionados pela corrupção do dragão, há também membros de outras raças. Uma personagem importante nessa luta é Silena Raifel. Ela escapou junto a sua tribo, os Raifel, que levou o Nisor junto com eles. Ela lidera um forte bando de guerreiros fanaticamente leais, os habilidosos caçadores da tribo Raifel. Eles são espreitadores, experientes, capazes de liberar fogo de seus arcos compostos e danos mortais causados pelos seus elegantemente curvos, Claymore's Nis. No ano de 606 DR, Silena e seus caçadores foram ao sul, na esperança de encontrar aliados. Embora eles façam contato com alguns oficiais militares, eles também encontraram um aliado mais sombrio. O terrível conjurador de guerra, Grashade, a serviço de Kriks. Sabendo que o mestre dracônico da nação procura consumir o poder de Everbright, ela deixa de lado sua versão para ajudá-lo a investigar a legião de Everbright. No entanto, no ano de 607 DR, Grashade leva o grupo de Silena diretamente para o exército enfraquecido da legião de Everbright, liderado por Tagosh, o principal general do dragão. Determinado a enfrentar Tagosh face a face, Grashade conspira para entregar Silena e seus seguidores ao Ogrum corrompido, como uma oferta. Mas a cautela de Silena permite que ela evite a captura, fugindo para o sul com sua tribo. Mas Grashade consegue entregar vários de seus seguidores e garantir uma reunião com o Fragosh. Grashade revela à legião a existência de um dragão enfraquecido, chamado Pyromalfik, no Castelo das Chaves, a sudeste do lago Skarlefow. Silena amargurada pela experiência com os Kriks, mas ainda determinada a atacar Everbright por todos os meios possíveis. Em um campo de refugiados de Nis em Korsk, Silena descobre que Nisoro está atualmente preso em uma catedral na cidade com a ajuda dos cadouranos, que só sabem que estão protegendo um bloco sagrado de pedra. Uma agente da retribuição de Sirá, no acampamento, se aproxima dela e, através dele, faz contato com a caçadora de magos Eiris. Silena adverte Eiris sobre a aproximação de Grashade, colocando inadvertidamente a retribuição de Sirá em movimento. Sabendo que o jazigo de Nisoro estava seguro sob a catedral Katrinska em Korsk, Grashade se infiltra na capital cadourana e ele mata os cavaleiros precursores que guardavam o exterior da catedral, bem como um grupo de guardiões nis que vigiavam seu deus congelado. Depois de descongelar o cofre com a tocha de Kazarak, Grashade revela que ele está inclinado ao deicídio, acreditando que a presença de Nisoro e Sirá em Caen seria responsável pelos males que acometem o povo Yosano. Ele tenta matar Nisoro com sua lâmina, a Broodcriver, que se quebra. Grashade, então, pega a espada de Nisoro, voaz, mas é incapaz de matar o deus do inverno antes de os soldados cadouranos chegarem e forçá-lo a fugir. A Kodum Commander, Aleksandra Zerkova, lidera as forças que tomam a catedral e reivindica tanto o jazigo congelado quanto a tocha de Kazarak para os Grey Lords Convenant. Ela não tem conhecimento do conteúdo do jazigo, mas deduz com precisão que é um achado oculto de grande significado. A caçadora de magos, Ares, informada por Silena Highfield sobre a aproximação de Grashade à capital, embosca-o. Ela é derrotada e ferida. No entanto, Grashade poupa sua vida e a diz para retornar a Yos, para informar a retribuição de Sirá do que ela testemunhou. Um pequeno grupo da retribuição se infiltra em uma base dos Grey Lords Convenant e descobrem que eles estão investigando Aleksandra Zerkova, que é suspeita por desempenhar atividades clandestinas em sua própria base secreta. Esta evidência liga a hipótese de que Zerkova está na posse do jazigo de Nissor e concede a retribuição à sua provável localização. Bem pessoal, se você quiser outras informações sobre o tema, consulte o livro básico de regras de Reinos de Ferro RPG. Bem pessoal, se você quiser outras informações sobre o tema, consulte o livro básico de regras de Reinos de Ferro RPG. Além dos livros importados, Iron Kingdoms RPG Kings, Nations and Gods, Iron Kingdoms RPG Unleashed e a revista eletrônica No Quarter edição 59. Alguns destes produtos e outros mais, você pode adquirir pelos links na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comenta, compartilha com os amigos, curta. E se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar e clica no sino para receber nossas notificações sempre que sair um vídeo novo. Também nos sigam nas nossas redes sociais, que estão aparecendo logo abaixo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.